Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma história que tem se mostrado muito preocupante e a chance disso se alastrar para os Estados Unidos e em outros estados é muito grande. Então eu quero falar aqui com vocês. Eu vou deixar dois vídeos aqui no link da descrição. Um deles foi o primeiro vídeo que chegou para mim, que me mandaram anteontem, falando sobre o número de indocumentados que estão vivendo em situação de homeless em Nova York. Parece que cresceu em 35 mil pessoas, só numa determinada região ali. É um número assustador. E um outro vídeo é um vídeo do Patrick Lopes que eu já tinha visto. Eu não conheço o Patrick, infelizmente não tive a oportunidade de conversar com ele. Já estou deixando um abraço aqui para ele, mas eu vou deixar o vídeo dele aqui, que eu gostei bastante. Esse vídeo ele já fez faz um tempo, já tem quase uns dois meses que eu já tinha visto esse vídeo dele. E ele conta bastante do que está acontecendo ali sobre a criminalidade em Nova York. Aí eu vou, antes de trazer aqui, eu fiz uma pesquisa aqui super legal para trazer para vocês, para mostrar para vocês algumas coisas que eu tento dizer, mas antes disso eu vou colocar dois pontos aqui para vocês. Nessa última semana, por causa do julgamento do Trump, eu gravei alguns vídeos contando e comentando e postando algumas entrevistas que eu dei. Eu dei pelo menos umas oito entrevistas e a gente deve ter postado aqui umas duas, talvez três, né? E eu montei um dossiê inteiro sobre... Eu não gosto da palavra dossiê, porque não é um dossiê. Eu montei um relatório inteiro, 84 páginas, sobre o julgamento de Donald Trump. Eu comecei lá do princípio. Quem é Donald Trump? As pessoas não sabem, mas Donald Trump, ele fazia parte. O primeiro partido no qual ele se filiou foi o Partido Democrata. O Donald Trump era democrata, tá? Depois ele ficou ali alguns anos, ele teve alguns desentendimentos ali internos, porque ele queria, dentro do ego dele, ele queria falar, não, eu quero ser candidato a presidente. Não, mas você não vai ser candidato a presidente pra gente, porque ninguém compartilha muito com essas ideias que você tem aqui, né? Nem os democratas compartilhavam com as ideias dele, mas ele escolheu voluntariamente a se filiar aos democratas. Quem não sabe dessa história, quem é apaixonado por político e não por política, vai estudar, pelo amor de Deus, tá? E aí, depois disso, ele saiu dos democratas, ficou um tempo independente, foi pro republicano e voltou pros democratas, na expectativa de que, é o típico jogo do Donald Trump, ah, eu vou pro teu inimigo, então, porque se você não vai me dar oportunidade, eu vou pro teu inimigo. Aí ele foi pros democratas, os democratas, nem aí pra ele, falaram, ó, não vamos te lançar pra campanha de nenhuma, de candidato, presidente, esquece Trump. E aí, ele voltou pros republicanos e se candidatou, tá? Então, essa é a história de Donald Trump. Às vezes, quando eu falo do Trump aqui, eu falo porque eu fiz estudo. Esse estudo, eu espero que saia na revista Isto É dessa semana. Eu ia gravar esse vídeo de 84 slides que eu montei, um PowerPoint muito bacana, contando a história do Trump, quem ele foi, por que ele foi julgado, quem foram os jurados, se esse processo, ele é real, se ele não é, se ele é político ou não é, eu posso até dizer aqui pra vocês, lógico que processo é político, quem entra pra política, tá sujeito a tomar tiro de processo político, é óbvio que é político, óbvio, né? Assim como ele mesmo ameaçou ontem os democratas, ah, na hora que eu for eleito, vocês é que vão estar sentados no banco dos céus, é óbvio que todo político faz isso, é cretinice falar, ah, mas vocês estão me perseguindo porque é politicamente, todo político faz isso, tá? É basta você não cometer crime, que aí ninguém vai conseguir te perseguir, eles vão entrar com processo, não vão ter prova, não vão ter nada pra colocar ali e você não vai ser processado, é simples, é o político não ser criminoso, que aí ele não é processado, não é perseguido e ele continua a carreira política dele tranquila, só que a grande maioria dos políticos no mundo, independentemente de lado, eles se corrompem, eles, a síndrome do poder na mão, aí eles começam a fazer o que dá na cabeça, dane-se, porque eu sou o mais poderoso da galáxia, e aí é que começam a acontecer as coisas, né? E aí a culpa é da política, é perseguição política, não é porque ele é criminoso, é por causa da perseguição política. Então o que eu quero deixar aqui pra vocês, eu vou comentar sobre essa questão de Nova York, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão política, porque eu vejo muitas pessoas apaixonadas por políticos, defendendo políticos com unhas e dentes, e se esquecendo que dos valores deles, né? Eu não sou democrata, se eu fosse democrata eu não ia ter uma série na qual eu gasto muito dinheiro, eu pago as pessoas pra fazerem essas séries pra vocês assistirem e terem conhecimento, eu pago a série do professor Marcelo pra ele vir aqui de coração aberto ensinar a vocês um pouquinho do que ele tem como professor de história. Eu pago também o Boco, que é hoje um dos maiores narradores do Brasil, com uma voz sensacional, uma experiência sensacional, uma expressão, um carisma sensacional, pra vir aqui contar pra vocês como funciona o teste de cidadania, trazendo informações pra quem vai pedir a cidadania americana. Eu gasto com isso. E eu não trago aqui nenhum esquerdista pra falar do quão bem a esquerda tá, porque seria difícil fazer isso, né? Então, quem pensa aí, quem escreve no meu vídeo, ah, eu não gosto disso, eu não gosto de você porque você é esquerdista. Pelo amor de Deus, vai estudar um pouquinho, vai ler um pouquinho, vai pesquisar um pouquinho antes de falar uma besteira gigantesca, tá? O que eu não aceito são pessoas de cabeça limitada, apaixonadas pelo político, que colocam o político ao lado de Deus e colocam esses políticos como heróis. Eles não são heróis. Eles são covardes que usam o meu voto, o seu voto, o voto das pessoas que você ama pra ficarem lá e na hora que ele chega lá e não tá nem aí para você, tá? Essa é a realidade. Então, eu não tenho amor nenhum por político. Eu tenho amor, eu tenho como ídolo meu pai, eu tenho Jesus, Deus, né? Você vai pegar um babaca desse aí, vai comparar alguma dessas pessoas? Pra mim não tem comparação, tá? Esses são os meus heróis. O resto, pra mim, é só um bando de interesseiro, muitos mercenários, muitos corruptos que se colocam ali num pedestal como se eles fossem os maiorais. Mas vamos ao vídeo. Desabafo feito. Vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. Eu vou colocar todas as fontes pra vocês, vou falar as fontes aqui pra vocês. E vocês vão ver que os números são bem curiosos com relação a Nova York, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre essa questão aqui. Primeiro, eu tentei levantar qual é o número de imigrantes ilegais real em Nova York, tá? E eu quis fazer um comparativo dos últimos 20 anos. Então, eu peguei e falei, vou fazer um estudo ano a ano dos últimos 20 anos. Mas é muito difícil você ter isso numa cidade do tamanho de Nova York. Então, o número preciso é muito difícil. Então, hoje, se você for olhar ali no site Pew Research Center, você vai ver que ele estima que entre 2000 e 2024 existam, em média, de 500 a 700 mil imigrantes ilegais morando em Nova York, tá? Eu, particularmente, acredito que esse número é um pouco maior. Mas, vamos tomar isso como referência. Só que esse mesmo site, que é um site oficial, tá? Ele diz aqui que em 2019 e 2020 houve uma diminuição do número de imigrantes ilegais em Nova York, especificamente em Nova York, tá? E esse número caiu, em média, 15%. Só que aí, ele não fala por quê, e eu fui tentar descobrir por quê. E eu fui olhar outros sites, que um deles é o Economic Policy Institute e o Mission Local. Eles falam que, justamente nessa época, houve uma queda, justamente por causa da pandemia, de cruzar pelo México. A pandemia fez com que muitas fronteiras se fechassem, pessoas não conseguissem passar com o mesmo fluxo, consequentemente caiu o número, não só em Nova York, mas nos Estados Unidos inteiro. E aí, a gente começa a ver os números, e eu vou lendo aqui os trechos que eu separei pra vocês. Esses números refletem tendências nacionais mais amplas, onde o número de imigrantes ilegais atingiu um pico de cerca de 12 milhões no ano de 2007. Lembrem, tá? Grave esse número, 2007. E depois diminuiu pra 10,5 milhões em 2021. A maioria desses imigrantes reside nos Estados Unidos há mais de uma década. Esse também, o fonte disso, é o Pew Research Center. Olha que curioso, entre 2007 e 2021, nós tivemos um declínio do número estimado, esse número estimado de 12 milhões, caiu pra 10 milhões e meio. Por quê? Porque um milhão e meio de pessoas, eles, segundo o site, eles voltaram pros seus países, ou eles se legalizaram, ou eles faleceram, tá? Ou seja, houve um decréscimo. Quer dizer que, se você pegar essa curva de 2007 pra 2021, ela é decrescente? Ela não é, porque nós temos aqui, entre 2019 e 2021, nós temos um gap de uma queda muito grande do número de pessoas entrando pela fronteira México, certo? Então ela vem mais ou menos estável, crescendo um pouquinho, depois ela cai absurdamente entre 19 e 21. Aí, continua, o governo de Nova York gasta significativamente para apoiar imigrantes indocumentados, em razão da legislação local e das políticas locais. Um dos programas mais falados, né, é o Fundo para Trabalhadores Excluídos. Aí eu fiz até um asterisco aqui. Por que trabalhadores excluídos se eles estão ilegais? Eles não têm autorização de trabalho. Então eles não são excluídos, não são nem trabalhadores, porque eles não podem trabalhar, e não são excluídos, né? Mas mesmo assim, o regime socialista protecionista de Nova York, ele fala, não, são pessoas que são trabalhadores e, vamos lá, vocês vão continuar lendo aqui. Esse programa colocou 2.1 bilhões de dólares para ajudar trabalhadores indocumentados que não foram contemplados pelo Auxílio Federal na época do Covid. Ou seja, pessoas que não podem trabalhar, não deveriam estar aqui nos Estados Unidos, estavam ilegalmente no país, não tinham autorização de trabalho, receberam 2.1 bi do governo para poder ficar ali em Nova York. Aproximadamente 290 mil trabalhadores indocumentados, eu também não concordo com esse termo, esse termo foi da Mission Local, tá, é um site chamado Mission Local, ali de Nova York. Aproximadamente 290 mil trabalhadores indocumentados foram beneficiados por esse fundo recebendo entre 3.200 e 15.600 dólares cada um, pagos com dinheiro de quem? Pagos com dinheiro do contribuinte. Você trabalha, tem que pagar imposto, o cara tá, nem autorização de trabalho tem, mas vamos dar para ajudar o rapaz. Não, ajuda a família que pagou o imposto, pelo amor de Deus. Quem pagou o imposto é quem recebeu 1.200 dólares e quem estava indocumentado recebeu de 3.200 a 15.600. Além disso, Nova York oferece vários serviços aos imigrantes indocumentados, como acesso a cuidados de saúde através do sistema de saúde pública, programas educacionais para crianças e famílias de imigrantes. Esses serviços, juntamente com o apoio de assistência social e habitação, refletem o compromisso da cidade em integrar e apoiar as comunidades imigrantes indocumentadas, independentemente do seu status no país. Ficou bonito, né? Esse foi o texto que eu retirei do site Welcome to New York City Gov. Welcome to NYC.gov. Vocês podem ir lá olhar. É curioso. Às vezes vocês vão passar um pouco de raiva lá, mas é curioso. Um relatório da Coalition for Homeless destaca que muitas organizações de serviços legais para imigrantes relatam ter clientes que vivem em abrigos. Eu posso gravar para vocês um vídeo falando sobre abrigos. Eu, em 2003, 2004, eu ia falar que eu fiz a loucura de participar de alguns projetos sociais, mas a loucura não é participar do projeto social. A loucura foi estar naquele projeto social, onde eu visitava muitos abrigos. Toda semana eu visitava abrigos. E foi uma das épocas mais, emocionalmente para mim, mais desgastantes, que vocês não têm ideia do que acontece ali. Enfim, especificamente uma pesquisa de 2017, realizada pela New York Immigration Coalition, revelou que 61% dos provedores de serviços legais para imigrantes tinham pelo menos um cliente vivendo em abrigo. E 20% desses provedores relataram ter pelo menos 50 clientes em abrigos diferentes, que o que representaria 63% a 68% dos moradores de rua de Nova York é composta por imigrantes ilegais ou seus descendentes. Olha este número. Hoje, 63% a 68% dos moradores de rua de Nova York são imigrantes ilegais. Esses dados estão no site Coalition for Homeless e Progressive.org. A documentação narrativa de organizações como Documented também descreve histórias de imigrantes indocumentados que vivem em abrigos de Nova York, destacando as dificuldades que enfrentam devido à falta de documentos, o que os impede de ter acesso a muitos serviços essenciais. Isso é mentira, tá? Eles têm acesso a muitos serviços essenciais, sim. E muitas vezes você que paga o imposto tem que pagar um plano de saúde de 600, 700, mil dólares por mês. E ele, não. Essa é a realidade. Eu não concordo com isso, mas está no site da Documented. O custo anual do governo de Nova York com cada imigrante ilegal varia. Mas podemos estimar, com base nos dados recentes, que em 2023 a cidade de Nova York teve um custo para abrigar e fornecer serviços a imigrantes ilegais em cerca de 383 dólares por noite por família. Este custo inclui moradia, alimentação, serviços médicos e outros suportes essenciais. Este dado está no site WelcomeToNewYorkCity.gov WelcomeToNYC.gov E também naquele site que eu falei para vocês agora, Documented. Cada família custa 383 dólares para o governo. Donald Trump pagou 750 dólares de imposto de renda nos últimos quatro anos. Ou seja, o imposto do Donald Trump deu para sustentar dois dias... Não, deu um dia de duas famílias. No total, os custos projetados para Nova York entre 2022 e 2025 são de aproximadamente 12 bilhões de dólares. Um custo anual de cerca de 4 bilhões. E se a tendência de chegada de novos imigrantes continuar neste ritmo, este valor pode ser acrescido de mais 32%. Esses valores cobrem despesas com abrigo, serviços sociais e saúde, além de suportes necessários para os imigrantes. Estes dados eu peguei no site Político e no site City Journal de Nova York. Aí eu vou falar sobre uma outra questão agora aqui para vocês. Aqui eu acho que vocês entenderam o custo disso para a cidade, né? E o impacto nesses dois vídeos que eu deixei aqui para vocês na segurança pública, na questão de saneamento básico, higiene, doenças. Mas, nossa, uma série de custos com hospitais e tudo mais, tá? Mas vamos falar de uma outra coisa agora aqui. Que eu tenho visto muitas pessoas falando, comentaram nos meus outros vídeos, né? Ah, os indocumentados são tudo canalha, são tudo sacanas, são tudo lixo, e o Donald Trump tem que entrar para varrer todos esses caras daí, porque ele vai varrer, ele vai entrar e vai estalar os dedos e todo mundo vai embora. É o que eu falei no começo do vídeo. É a mentira que os políticos contam e que as pessoas não têm nenhum cuidado. Elas estão tão apaixonadas por aquele discurso que elas não têm o cuidado de falar, Nossa, esse cara tá falando besteira, não dá para ele fazer isso. É impossível ele fazer isso. Então eu vou trazer dados aqui para vocês. Atualmente, o ICE, a Polícia da Imigração, né? O ICE, U.S. Immigration and Customs Enforcement, emprega mais de 20 mil pessoas em 400 escritórios globalmente. Para esses 20 mil não estão aqui nos Estados Unidos, tá? Só aqui nos Estados Unidos. Essa força de trabalho é dividida em várias divisões importantes, incluindo o Enforcement and Removal Operations, que se chama ERO, E-R-O, tá? E o Homeland and Security Investigations, que é o HSI. O ERO, que se concentra na aplicação das leis de imigração dentro e fora das fronteiras dos Estados Unidos, é composto por 6 mil oficiais, enquanto o HSI é responsável por investigar uma ampla gama de atividades criminosas dentro do país. E tem mais 10 mil e 400 pessoas, incluindo os 7 mil e 100 agentes especiais do ICE. Tá? Então quer dizer, nos 20 mil totais, eles são distribuídos dessa forma. Ou seja, não temos 20 mil agentes na rua correndo atrás de imigrante indocumentado. Essa é a realidade. Então nós estamos falando em 12 milhões de indocumentados e estamos falando de 20 mil agentes. Só que desses 20 mil nós temos o pessoal de office, nós temos o pessoal de investigação e nós temos o pessoal de rua. Se cada um deles prender um por dia, porque ele não vai, ele tem que fazer uma investigação, pra ir atrás, pra saber onde a pessoa tá, pra localizar e tudo mais. Então ele não vai e fala, ah, achei uma aqui, vem cá. Não é assim tão fácil. Mas se cada um prender um por dia, pra chegar nos 12 milhões, é muito mais do que o mandato do Trump. Mas vamos continuar. Nós vamos continuar na ordem aqui. No início do governo Obama, havia também cerca de 20 milhões de agentes trabalhando para o ICE, número que incluía tanto os agentes de operações e fiscalização como os agentes de remoção. Durante esse período, o governo focou principalmente na deportação de imigrantes que tinham antecedentes criminais graves e que faziam o cruzamento pela fronteira de forma ilegal. Eu acredito que isso, sim, é válido, e isso, sim, é execuível, e isto é promessa de governo que pode ser cumprida. Em 2014, as prioridades de deportação foram redefinidas através de uma ordem executiva, que trabalhou em três níveis de prioridades distintas para a remoção de cada pessoa que não era cidadão americano. E aí ele coloca aqui as prioridades e tudo mais. Esses dados aqui que eu falei pra vocês, e tá, está no site migrationpolicy.org e voiceamerica.org. Aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma tabela. Eu criei uma tabela. Ano a ano. Pra gente dar uma olhada e ver o que realmente é real dentro daquilo. Tá? Então vamos lá. O Barack Obama, que esteve no governo de 2009 a 2016, eu fiz uma planilha mostrando aqui quantas pessoas foram deportadas ano a ano. Então vamos lá. Em 2019, nós tivemos 390 mil pessoas deportadas. Em 2010, nós tivemos 393 mil pessoas deportadas. Em 2011, nós tivemos 397 mil pessoas deportadas. Em 2012, 410 mil pessoas deportadas. Em 2013, foi o recorde absoluto, né? Nós tivemos 439 mil pessoas deportadas. Em 2014, 414 mil e 500. Em 2015, 334 mil. Em 2016, 344 mil e 300. O governo Obama foi reconhecido como o governo que mais deportou imigrantes em toda a história dos Estados Unidos. Certo? Logo depois, veio o Donald Trump. Com aquela política anti-imigração, levantar muro, brigar com indocumentados, acabar com o trabalho de indocumentados e com toda aquela ladainha que ele contou, aquela mentira toda que ele contou. Tá? Não estou defendendo o Obama, não defendo o Biden, menos ainda, mas eu não posso ser conivente com os meus valores. Eu vou falar sobre isso no final com vocês, com essas mentiras que o Trump conta. Tá? Então, vamos lá. Trump entrou em 2017. Em 2017, vamos pegar como referência aqui, ó. O menor número que o Obama teve foi 333 mil pessoas. Ok? Foi em 2015. Foi o menor número de deportação. Então, 333 mil. Fica o número. Fica fácil o número. 3, 3, 3. Certo? O Trump, em 2017, deportou 295 mil. Em 2018, 337 mil. Em 2019, 360 mil. Em 2020, aí eu imagino que seja por causa da pandemia também, a gente tem que dar um desconto pra ele, foram 185 mil. Então, quer dizer, se nós pegarmos Barack Obama, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós temos mais ou menos 3 milhões de deportados em 8 anos. 3 milhões em 8 anos. Tá? Trump, nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 900 mil em 4 anos. Ou seja, se nós dobrarmos isso do Trump, vai chegar em 1 milhão e 800, pouquinho mais da metade. O Obama deportou o dobro do Trump, tá? Então, se é pra falar em deportação, tirar ilegais e tudo mais, o Obama tá dando um pau no Trump, assim, de muitos números. De milhão, mais de milhão, tá? Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Aí, eu quero terminar aqui falando pra vocês uma questão que eu vi ontem. Uma entrevista do Mike Pence. Mike Pence foi o vice do Donald Trump, tá? Uma pessoa que eu acredito hoje ser um dos mais capazes pra assumir a presidência dos Estados Unidos. Um republicano tradicional, uma pessoa que, na hora que ele foi pressionado pra explodir a bomba, falou, não vou fazer parte disso porque isso não tem nada a ver com os meus valores. Ele tem um respeito muito grande do partido e ele tem um apoio muito legal. Infelizmente, ele não é aquele republicano radical que gosta de aparecer na mídia. Então, ele não tem muito apoio da população por causa disso. Não tem muito conhecimento da população por causa disso. Mas, ele deu uma entrevista dizendo que... Ele já falou, eu já vi isso em duas entrevistas dele. Mas, uma foi ontem, onde ele falou, eu não posso endossar o Trump, eu não posso apoiar o Trump. Eu não vou apoiar o Trump. Porque os valores dele são diferentes dos meus valores como republicano conservador. E aí, eu fiquei pensando nisso. Falei, poxa, ele foi o vice do Trump durante quatro anos. Vocês vão achar diversas, diversas entrevistas dele durante o período do mandato do Trump, onde o Trump falava uma besteira, o Pence ia lá e apaziguava. Aí, o Trump ia lá daquele jeito de estourar em cima do mundo, o Pence ia lá e apaziguava. Inclusive, teve um atrito com o Vladimir Putin que o Pence foi lá e contornou a situação. Aí, eu falo aqui pra vocês, até onde o Pence está errado. Quais são os valores, reais, valores, republicanos, conservadores? Porque, se você, se fosse você, por exemplo, você é uma mulher, tá? Você é mulher. Seu marido trai você com três prostitutas, enquanto você está grávida de quatro meses do filho de vocês. E ele está lá na balada, pegando as prostitutas. Não é uma prostitutinha de esquina ali. Não. É capa de revista. E o seu marido, não está nem aí por ele ser visto. Porque ele sabe que ele é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa. Alguém vai bater uma foto daquele desgraçado, mas ele não está nem aí com você. Ele vai lá e aparece mesmo e vai sair com as prostitutas mesmo. E se pegar alguma doença? Pegou? Você que está grávida, seu filho que está na barriga, pegou. Fazer o quê? Acontece. Mas aí eu vejo essa mulherada apoiando o Trump. Não, mas é o meu laranjão querido. Ué, mas esses são os seus valores, então? Então você apoia isso, está tudo certo. Se o seu marido fizesse isso, está tudo certo. Se a sua mulher fizesse isso com você, está tudo certo também. Está tudo bacana. E aí? E se você fosse o contador e a pessoa que você prestou o serviço te desse uma ordem, você cumprisse aquela ordem, aí essa pessoa vai lá no dia seguinte e fala não, eu não mandei ele fazer não. Não, foi não. Ele fez essa fraude toda porque ele quis, não foi porque eu mandei. E aí você vai para a cadeia por causa do cara. E aí? Como é que fica isso? E os seus valores? Eu me questionei muito isso. Porque na primeira eleição eu apoiei o Donald Trump. Eu doei dinheiro para a campanha do Donald Trump. Eu doei. Mesmo eu não votando, eu doei. E eu acreditava que realmente ele fosse fazer uma diferença muito grande para o país. O tempo foi passando e a gente vai conhecendo um pouco mais, vai vendo o que realmente acontece ali, qual é a ideia da pessoa, o que ela realmente está fazendo, se aquilo lá é real mesmo. E a gente começa a ficar um pouco decepcionado, e eu fui uma das pessoas que ficou extremamente decepcionado, quando eu realmente peguei a documentação para estudar, esse processo do Trump eu peguei para estudar, tá? Esse que vai sair na Estué agora, nessa semana. Eu peguei para estudar. Não foi, eu não assisti um vídeo e fui lá publicar. Não, eu peguei tudo e fui lendo ponto a ponto que ia sendo publicado. Muita coisa está fechada, você não consegue ler. Mas o que foi publicado são documentos oficiais. Não tem o que falar. Lógico que vai ter uma perseguição política. Lógico. Ele é político. Ele sabe que vai ter perseguição política. Se não cometer crime, pode ter perseguição, que não vai ter condenação. É só não cometer crime. Mas político que comete crime é burro, porque sabe que a outra parte vai processá-lo, que vai persegui-lo, é óbvio. É o Trump mesmo. Você acha que se ele virar presidente, ele não vai perseguir o Biden e a cúpula inteira? Lógico que vai. Ele mesmo já falou que vai. Isso acontece com a vida de político. Quem vai para a vida política sabe que vai ser perseguido, vai ser atacado, vai sair em tudo quanto é a mim, porque faz parte da vida política. Mas se vitimizar, dizendo, ah, isso é perseguição política porque eu sou um coitado, eu sou o homem mais honesto do mundo. Vocês já ouviram o Lula falando isso, né? Faz parte. Ele escolheu a carreira política. Ninguém virou na porta, foi lá bater na porta e falou, por favor, ô futuro presidente, vem cá, vem cá, nós vamos colocar o som. Não, mas eu não quero, não, 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 nós queremos que o senhor vá. Não, mas eu não quero, não, mas nós queremos muito que o senhor vá. Não foi assim. Ele escolheu voluntariamente isso. Então ele sabia que ele ia ter perseguição política porque faz parte da política. Então você que é apaixonado, lembra? Você tem que ser apaixonado pelos seus ídolos, pelas pessoas que influenciam a tua vida, que estão ali todos os dias. Pelo teu pai, pela tua mãe, que vararam noitezinho, claro, pra você estar aqui assistindo esse vídeo hoje, que pagaram a sua faculdade, pagaram a sua escola, que bancaram um intercâmbio pra você, que todos os dias dobravam o joelho e pediam pra Deus pra cuidar de você, pra você não fazer besteira na sua vida. Essas pessoas são seus ídolos, não esse bando de canalha. Pensem nisso, porque a gente está permitindo que essa polarização política de ódio tome conta da sociedade e nós vamos cometer os mesmos erros seguidas vezes. Eleger pessoas não por ser a mais adequada, mas por ódio àquela que está concorrendo com ela. Eu odeio o Zé, então eu vou votar no João. Mas o João é um presidiário. Não, mas eu não gosto do Zé. O Zé é homofóbico, o Zé é xenofóbico, o Zé é tudo fóbico. Eu não quero o Zé, eu vou votar no presidiário. É isso que a gente está vendo acontecer, em vários lugares do mundo. Não é só aqui, não é só no Brasil. Pensem nisso. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.